Olá Flávia, olá a todos. E o friozinho chegou essa semana e uma boa notícia para você que está querendo comprar roupas num preço bem acessível é o bazar beneficente da unidade Nossa Senhora Aparecida ali da Vila Oliveira. Hoje eu estou aqui com a irmã Orneline, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse bazar e que ele continua ajudando, contribuindo com todas as ações da unidade. Quando vai ser o bazar, irmã? Explica para a gente. O bazar vai ser dia 11, agora de junho, a partir das 8 horas nós estamos atendendo e teremos o atendimento até que tiver expediente. Não temos um horário para terminar. Fala para a gente mais ou menos o valor de roupas, por exemplo, de inverno, quanto mais ou menos que o pessoal encontra, em quais valores? Vai ser bem baratinho, né? Depende da qualidade da roupa que vai ter. Então vai ser desde 1 real, 50 centavos, até o mais caro pode ser talvez 10, 15 reais que nós teremos as peças. Irmã, a gente sabe que assim, né? Por questões aí da pandemia da Covid-19, o atendimento da unidade está fechado, né? Está suspenso, mas vocês continuam tendo que pagar os professores, manter tudo aquilo. E as pessoas podem contribuir comprando no bazar, né? Sim, é claro, né? Que nós precisamos muito dessa ajuda, porque não para, mesmo que nós estamos fechados, mesmo que nós estamos sem atendimento à criança, mas está tendo as aulas online, né? As professoras estão repassando e nós continuamos com o pagamento dos professores, né? Que todos estão colaborando para que nós possamos dar essa continuidade, né? Com as crianças também. Aproveitando, então, deixo o convite para toda a população de Rolândia, para que vá até o bazar, para que compre e ajude aí a unidade Nossa Senhora para isso. Então nós também dependemos muito da doação, né? Das pessoas que queiram colaborar com as roupas, né? Quem tiver bastante guardado, que não consegue usar mais, não tem mais necessidade, então pode trazer para nós, para nós estarmos vendendo. Então você também está convidado, né? Para vir ver o nosso bazar, como é que funciona. E todos estão convidados também para vir colaborar, né? Comprando. E nós agradecemos e com certeza você está colaborando para que a criança, né? Seja atendida com qualidade e que a nossa instituição continue aí colaborando com Rolândia. E outra forma de colaborar com a unidade Nossa Senhora Aparecida, além de frequentar o bazar, que fica ali na Rua Reinaldo Massi 740, você pode baixar um aplicativo através de um banco e fazer as suas doações. Quem vai explicar como funcionam essas doações é a irmã Elizabeth. Realmente outra ferramenta, né, irmã? Para ajudar vocês com todos esses custos que vocês têm para manter a unidade, né? Exato. É uma das cooperativas que nós temos aqui em Rolândia, né? Eles têm um aplicativo chamado Connect. Baixando esse aplicativo, você pode fazer a doação direta para a Unidade Social Nossa Senhora Aparecida. Essa ação dessa cooperativa, ela escolheu uma entidade da cidade, né? Então, entre todas as entidades, nós fomos os escolhidos, nós fomos os contemplados. E isso nos deixou muito felizes, né? Mas muito felizes mesmo. São parceiraços nossos nas nossas ações de final de ano, de bazar e etc. Então, baixando esse aplicativo, você pode fazer a doação. O banco dobra a cada real doado. E precisa ser cooperado, então, para baixar ou não? Não, pode ser qualquer pessoa que baixe o aplicativo. Você pode, a gente está falando dos cooperados, pode ser qualquer pessoa que baixa esse aplicativo chamado Connect, né? E por esse aplicativo você pode fazer a doação. E o interessante é que, como a irmã disse, né? Você faz uma doação que pode ser de 5, 10 reais, o valor que quiser. E o banco vai dobrar isso para retornar para a Unidade. Exatamente. Aí depois, no final, isso vai só até dia 4 de julho. Porque já faz tempo que essa campanha está aí correndo na cidade. A própria cooperativa está fazendo propaganda e etc. O que nós temos sentido é que, assim, que não está tendo, como vamos dizer assim, a colaboração que a gente esperava, né? Você vê, se a pessoa te doa 10 reais, vira 20, né? Então, e a gente está precisando muito de recurso financeiro. Não só nós, mas todo mundo, né? Mãe, para esclarecer para a população de Rolândia que quer fazer a doação, seja com roupas, ou seja comprando com bazar, ou seja doando através do aplicativo, explica para a população de Rolândia onde, para onde são destinados todos esses recursos. Então, é que funciona assim, nós somos conveniados com a Lei Rouanet e com a Secretaria Municipal de Cultura. Com a suspensão, por causa da pandemia, nós tivemos que suspender, né? Porém, os professores continuam ganhando. Só que o recurso não vem. Sim. Porque está suspenso o recurso e o recurso fica para quando a gente voltar às atividades. Mas eu continuo pagando os funcionários. Eles têm família. A gente tem que buscar todas as alternativas para não deixar nossos funcionários sofrerem, deixar suas famílias sofrerem. Porque a gente sabe que viver com 600 reais ninguém vive, né?